Música 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 Oh minha nossa Música O que é isso? O papai está dormindo, vai lá acordar ele, vai, 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 desce dele, Nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui, que está trazendo transtorno para o pessoal da especialidade, que acabam tropeçando e caindo aqui. O vagabundo está aqui, preso, algemado, agora à disposição. E aí 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 Meu Deus do Céu! Espera aí, cara! Que recado! Cara, não passa no vento, não, tá? Ai, ai, ai! Eu tô falando! Eu tô aqui, cara! É um unicórnio! Vou mostrar pra vocês uma música que eu fiz em homenagem a um ex-namorado que eu tive. Rapariga! Obrigado. Bloquearam o WhatsApp. É só a gente conversar agora, né? Conversar o cacete, o Instagram e o Facebook. Foi a cara do sol! Ai! Seu velha puta! Seu caralho! Foi a cara do sol, vó! Ah, eu tô mandando o cu! Ficou! 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 Ficou de bolo! Ficou de boa! Ficou de boa! Ficou de boa! Ficou de boa, onto essa pr 살� Experience! Ó, o Django, o matador de cobra. Oi, pessoal! Oi! Mas isso aí só tira e porra de bomba. Quando você tiver gás, ele vai morar. Vai morar. Passou os caralhinhos agora. Tá virando ali agora, tá virando ali. A pegadinha agora, ó. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Obrigado que o Senhor cuide de nós do seu tempo. Que o Senhor nos ama. Obrigada por que a gente tenha condições de ter uma comida dessas, de qualidade super premium, Deus. Abençoa os cachorros da rua, que eles não façam fome, Deus. E que todas as criaturas da face da terra sejam abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Ai, meu Deus! Eu quero ir pra ir. Eu vou sair de foco, não! Meu Deus! Me ajuda, Senhor! Ai, meu Deus! Eu vou sair de foco! Ai, meu Deus! Eu vou sair de foco! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu passei você bababa, bababa, do meu pé você fala, lalala, são todas as igual cacacacadas Pé, 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 meu pé não deixa o lé, 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 lé Vamos agora para o João Vito, ele que assiste em casa, ele já sabe como é que funciona Ele torce de casa, João Vito, você já se viu ali na televisão? Já se tá se achando bonito? Tá? Dá um tchauzinho lá pro povo de casa que tá te vendo Vamos lá, João Vito, sua vez, vamos para a quarta tentativa Pica Repete pra mim, por favor Pica Você quer que eu tenha o brancinho de barulho? Não vai ficar falando, bota aí Não, você não veio, foi pra cá, tá, os embursos, desgraçado Por que você tá com essa safadeza, hein? Você quer que eu tenha o brancinho de barulho? Não, peraí Pica Acesse o meu pesouro, meu pesouro Pica Boa tarde, Luiz. Boa tarde. O Marcelo teve um golpe. Passou sim. Você tá puxando com o cara, caralho. Você tá puxando com o cara, caralho. Tomara, vai ficar aí. Eu não estou falando com você, porque eu estou de mal. Não fica tentando falar comigo, não. Fazer amizade comigo, porque eu não quero mais sua amizade. É problema, Marcelo. Não tem uma direção que tá particular. Dá um abraço. Dá um abraço nela, bela. Abraço, abraço. Eu não quero abraço. Beijo agora, beijo. Eu não quero. Quero beijo. Beijo, meu beijo. Não, meu Deus. O WhatsApp parou. Meu Deus. Vou ficar sem WhatsApp. Droga. Droga. Quem são vocês? Não vocês me deram aqui nesse trem? Pra onde vocês estão indo? Meu Deus, eu só tenho atos. Seros humanos do meu lado. Sim. O que vocês estão indo? Ai, o que vocês estão indo? Acho que eu não estou indo. Eu não quero mais. se inscrever. E aí... Sao? E aí... E aí... Então... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí E aí O estrado longe é o Ceará Entrou na buraqueta Não, 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 não Filha da c**a E aí 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 Tamo junto aí 2018 Apoiando aí o Bolsonaro Tamo junto Vai Pokémon Fikachu Não Fikachu Puta Puta E aí